Depois de muitos dias, a nossa família aqui já cresceu. Claro que a gente não tá com todo mundo aqui ainda, porque o pessoal decidiu dar uma migradinha. Aliás, tão retornando lá, ó. Alguns filhotes. E tem também, eu acho que um sub. É, tá descendo ali, ó. Você pode ver também aqui, olha, tem aquele sentado ali, que é um dos filhotes pequenos que a gente tinha no episódio anterior. O Stegossauro tá loucaço aqui, ele tá querendo batalha. É que o Giga, depois que ele apareceu, lembra? Lembra daquele Giga? Então, ele acabou sendo eliminado, né? E depois disso, não apareceu mais nenhum outro carnívoro. E a gente acabou ficando de boa aqui, sem nenhuma dificuldade. Olha só o pequenininho aqui, ó. Manda amizade. E aí, pequeno, qual é que é? Tranquilo? Eu não sei. Tá sentadão de boa. Olha só, retornaram aqui eles. E aí, como é que foi a migração? Tudo bem? Vocês podem ver aqui que eu tô completamente adulto também, olha só. Ó, estou full adulto. E aí, pequenininho? Tranquilo? Chegando mais um shunt ali. E aí, beleza. Vou ficar aqui de guarda, né? Protegendo. Aquela fêmea nova também, ela chegou aqui no nosso território justamente pra colocar o ninho. Ela acabou colocando ali, só que destruiu. Não sei se ela vai decidir migrar pra outro lugar, sozinha ou permanecer aqui com nós. Lá, vocês estão vendo lá sentado? Aquela é a nossa alfa, é a líder. Ela tá lá, bem de boa descansando. E a gente tá aqui, só de boa andando pra lá e pra cá mesmo, protegendo os filhotes. Mas não sei bem o que o pessoal vai decidir. Se vir ou se sai. E aí? Fiquem aí, pequenos. Fiquem de boa. Vou ficar até deitado aqui, ó. Ah, pequenininho gritou pra mim. Ficar deitado aqui. E observando ao redor. Torcendo, né? Pra que não venha mais nada. E fica essa paz, pelo menos. Nossa, que lugar bonito. Ih, rapaz. A fêmea alfa acabou indo embora. Ela subiu a montanha e desapareceu. Ih, agora ficou sonosa aqui. E beleza. Mas pelo menos tá tudo tranquilo ainda. Por enquanto. A fêmea ali, dois, tá dormindo, descansando. E aqui os outros chants. Caraca, o que houve com esse chante, velho? O cara chegou machucado do nada. Será que ele caiu aqui da pedra? Pode ser, né? Eita, nossa. O que foi, pequeno? Tá bem aí? Tá tranquilo? Fiquei de boa. Tá, o filhotinho acabou subindo ali junto com o outro chante. Porque tem três chants. Três chants, na verdade. Aquele azulzinho que tá sentado ali, lembra? Então, ele acabou subindo ali junto com o outro chante. Tá, então a gente tá aqui. Agora, tem poucos defendendo. Pode ser meio perigoso. Na verdade, de defensor mesmo, tem eu, o estego e a fêmea sentada ali. Porque esses chants aqui são meio pequenos. Acho que não vou conseguir defender nada. O que foi? Tá ameaçando o que aí, velho? Que isso, velho? Tá ameaçando, velho? Ó, louco. Ó, chegou aqui outro. E aí, bro? Tranquilo? Vou dar amizade pra ele aqui. Aí, ó. Tá chegando mais agora. Tão vindo de lá de cima. O cara que veio correndo, eu acho. Do nada. Tá, beleza. Tentar do lado da fêmea aqui proteger ela. Eu acho que ela tá dormindo demais. Sou do profundo agora. Sou do de beleza. Mas o que é isso? Tá atacando o outro, velho? O que é isso? Ah, filhotinho, o que que é? Ah, parou aí. Parou aí. Calma. Ele tá atacando ali, ó. Ó. Vai ameaçar. Para aí, filhote. O que é isso? Ele tá atacando ali, ó. O adulto. Para aí, ó. Vou dar só uma. O problema é que se eu der uma, vai... Vai eliminar o coitado. Olha aí, ele tá atacando, velho. Será que foi ele que atacou o chante? Não sei. Ih, já tá quase caindo, ó. Falta pouco. Vou deixar ele lutando. Não quero me meter. Vou ficar de boa aqui, observando. Mas ele tá atacando, ó. Que isso, velho. Coitado do outro, velho. Fez nada. Esse pequeno aí é mal criado, galera. Esse pequeno é mal criado. Ele vai ter que dar uma boa lição de moral nele. Realmente. Vai eliminar. Nossa, vai... Eliminou. Que isso? Olha lá, tá retornando. Aí, ó. Tá voltando aqui. Tá, tudo bem. Eu não entendi o que aconteceu ali. Na moral, não entendi nada. Mas a fêmea alfa tá voltando. Aê. Pera aí. Não sei se é a fêmea ou se é o macho. Deixa eu ver. Eu acho que é o macho, na real. Ah, é o macho. Não é a nossa fêmea alfa. Não é ela. Tá uma loucura aqui na nossa família. Tô entendendo mais nada. Ih, agora a outra fêmea se levantou e tá chorando, né? Caraca, só loucura. E os filhotos tão gritando também. Ih, eu acho que eu escutei um espinossauro, velho. Foi por aqui. Ó. Ih, rapaz. Não, não. Não foi o espinossauro. O que foi, velho? Jurei de ter escutado um espino pra cá. Ó. Tô me ameaçando aqui, ó. Ô, ô. Calma aí. Ô, Linho. Caraca, eu falei que tinha um espino, velho. Ô, Linho. Tá vindo correndo, velho. Ei, louco. Galera se levantou agora. Eita, nossa. Vou ameaçar, ameaçar. Ó. Tá comendo, tá comendo ali. Calma, calma. Todo mundo entrou em pânico. Ficou loucura. Calma. Vou ameaçar ele aqui. Caraca, chegou um espino do nada correndo em outro. Esse aí tava com fome. Esse tava com fome. Cara, chegou do além, velho. É, é. Calma. Filhotinhos, fiquem aí dentro. Eu criei um Ninho aqui, pessoal. Olha só. Bonito, né? Ih, vai acabar a carcaça. Ó, não. Acabou a carcaça. Não. Ih, agora... Ih, rapaz. Agora é a lua. Ih, já tô lutando ali. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Toma o pisão. Ai, cuida pra derrubar a cabeça. Nossa, eu tomei uma aqui. Não. Ah. Toma o pisão. Ih, tá mordendo tudo. Corre aí, filhote. Corre. Cara, que filhote vai ser atacado ali. Cuidado. Nossa, tá uma cabeçada, uma atrás da outra. Aí, toma. Sai da frente. Quase acertei o filhote, velho. Ih, pegaram o filhote. Ih, rapaz. Coitado do filhote. Tô comendo ali. Ameaça, ameaça. Ih, tô pisando ele. Ih, o espino vai cair, velho. O espino vai cair. Aí, toma. Quase acertei. Eu tenho que cuidar pra não tomar a cabeçada dos outros. É mais perigoso ser acertado pelos outros do que... Ih, caiu. Já era. O espino ali paralisou de medo e foi derrotado. Vamos dar um grito agora de vitória. Aê. Conseguimos eliminá-lo. Caraca, uma hora ele tentou devorar o filhote e tava caído ali. Coitado, velho. O espino. Peraí que eu vou dar um pisão nele aqui, ó. Ó. Toma. Enterrei. Pronto. Só pra garantir que ele caiu, de verdade. Agora eu tô aliviado. Agora a gente volta pro nosso ninho. E tá de boa. Aqui. Nem coloquei comida, né? Porque o desespero bateu. Aí, pronto. Deitei agora. Vamos recuperar, porque eu tô com 3 de sangramento. E também a minha tela já tá... Tá na inicial, né? Tá tela 1 ainda, mas... Mesmo assim. Por causa dos 3 de sangramento pode piorar bastante. Tá. Pelo menos conseguimos combater aqui o espino. Os jantes nem foram perto, velho. Também tô tudo machucado. São pequenos e eu não consegui fazer nada. O estego também. Olha a distância do estego. Tá lá longe. Bom, daqui a pouco vai ficar de dia. Na verdade já tá ficando de dia. Essa chuva aí vai limpar o sangue da batalha. E a gente vai se curar completamente. Pelo menos até ficar de manhã depois. Vai tá de boa. Tá. Aí, ó. Já tô com 2 de sangramento. Beleza. Perfeito. Muito bom. Duas horas depois... Aí, o dia já está clareando. Agora a gente já está completamente curado. O pessoal aqui também já tá completamente curado. Não foi tão ruim assim quanto eu imaginei. Chegou aqui os dilofossauros. 3 dilofossauros. Caraca, são tudo irmão gêmeo, velho. Os 3 são verdes. E aí, qual é que é? Eles estão mandando amizade. Acho que eles querem a carcaça do espino. Vamos deixar. Vou dar amizadezinha aqui de boa. Calma, galera. Que isso? Tô agressivando. Tô agressivando. Levantou um estego bolado aqui. Eu vou mandar amizade. Eu vou me afastar. Vou deixar pra eles. Olha aqui. Eu já tenho até um ovinho aqui no meu ninho. Calma. Estou chegando bem na manha ali, ó. Bem devagar, ó. Manda amizade, galera. Manda amizade. Caraca, brotou. 3 de Lofossauro. Beleza. Se eles não ameaçarem o ninho, tá de boa. Vamos deixar eles ali. Eles estão comendo. O outro está comendo o chão. Ou a perna do espino. Ah, não. É a perna do espino. Ó, deitaram ali. Estão tranquilos. Vamos ficar de olho. Vou deitar aqui. Proteger o ninho, claro. Obviamente. Tô ameaçando eles. Calma. Pra que agressivar? Calma. Tô tentando entrar num consenso, né? Conversando um contra o outro. Um com o outro, na verdade. Vou voltar pro ninho. Acho que deixa eu ver aqui, peraí. Como é que tá? Vou até botar comida. Me botaram comida no meu ninho. Isso aqui não fui eu. Aquele 25 ali. Pronto. C-75. Tá de boa. Ih, rapaz. Expulsaram eles. Expulsaram eles agora. É, agora eu tenho que fazer, né? Vou expulsar, então. Vou ter que fazer agora. Correram. Já deram até grito de socorro. Agora eu vou dar cabeçada aqui mesmo. O que é isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá. Olha só, o filhotinho acabou de nascer aqui. Já tem até o filhote do nosso lado. Mas é daquela mãe ali. Cadê o nosso filhotinho? Sai aí, filhote. Ele tá meio tímido. Ali, ó. Olha só, exatamente a minha cor. Ih, beleza. Isso aí, pequeno. Vem. Vou te levar pra tomar água. Não sei se precisa. Cara, com o outro ali, ó. Ô, ô, ô. Cuidado aí. O Chique ataca. Caraca. Tava indo pra cima do outro. Aí, vem, pequeno. Isso aí. Vamos levar ele aqui pra tomar uma aguinha. Boa. Aí, ó. Aqueles dilofossauros foram embora mesmo. Até a carcaça aqui do espino já desapareceu. Tá tudo certo. Só tem algumas carcassinhas aqui podres em volta. Mas tudo bem também. Aí, ó. O filhotinho tá tomando água. Aí, muito bom. Agora a gente fica com ele. Até crescer. E bom, pessoal. Vai vindo por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixa o seu like, comentário. Se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. Lembrando que a gente tá no servidor do SAS. Então é só seguir o que diz na descrição pra entrar aqui e jogar com nós. Ok, filhotinho. Vai ficar perdoninho aí. Vai, filhote. Não vai muito pra lá. Fica aqui, ó. Isso aí. Muito bom. Ficar em cima do ninho aqui protegendo. Bom, então é isso. Valeu e fui! 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 Se inscreva no canal.